A próxima versão que a gente vai fazer, a gente gostaria que vocês participassem também, né? Ia ser bem legal. Então é assim, vai ter uma parte que vai precisar cantar assim, ó. Na glória! Tá? E vocês cantem com a gente. O trombone vai fazer ali a chamadinha, a gente vai indicar pra vocês e vocês cantem com a gente. Na glória! Tá bom? A gente gostaria que vocês participassem também. E a terceira parte, não esquecendo a terceira parte, nome do trio, né? Trio São Valente. Trio São Valente no meio da música, hein? É, só falar mais uma coisa. Apresentar aqui os instrumentos aqui, ó. Você vê o Daniel, que nem um maluco aqui, troca de instrumento, né? Agora vai tocar o trombone, essa música é pra trombone. Tocou a flauta transversal. A trombone de vara, né? Flauta transversal. E o trompete. Então, com vocês aí no trombone Daniel, interpretando Na Glória de Raul de Barros. E o trombone Daniel. E o trombone Daniel. E o trombone Daniel. Agora que é vocês. Na glória, na glória. Na glória, na glória. Mais uma vez. Na glória, na glória. Mais uma vez. Na glória, na glória. O casal podia dançar aqui na frente, né? Na glória, na glória. A glória, na glória. A glória, na glória. O casal podia dançar aqui na frente, né? Muito bom, pausa também para o casal que dançou ali atrás, né?